Provérbios, capítulo 5. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o meu conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida e as suas careiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. E gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, e nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Deramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti e só para ti, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacinte os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. Ele morerá, porque sem coração andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Capítulo 6 Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faz depois isso agora, filho meu, e livre-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos seus olhos e nem repousa as tuas pálpebras. Livre-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Olha para os caminhos e se sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade, de boca, acena com os olhos e fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá, se repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas seis coisas aborrece o Senhor e a sétima, a sua alma abomina. Os olhos altivos, a língua mentirosa e as mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-as perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará e quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz e as repreensões da coração são o caminho da vida para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura e nem te prendas com os teus olhos porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão e a adúltera anda à caça da preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem nos seus pés assim será o que entrar a mulher do seu próximo não ficará inocente todo aquele que a tocar não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome mas encontrado pagará sete vezes tanto dará toda a fazenda de sua casa o que adultera com uma mulher é falta de entendimento destrói a sua alma o que tal faz achará castigo e vilipêndio e o seu pó opróbrio nunca se apagará porque furioso é o ciúme do marido e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança nenhum resgate aceitará e nem consentirá ainda que multipliques os presentes capítulo 7 filho meu guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos guarda os meus mandamentos e vive e a minha lei como a menina dos teus olhos ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração diz-lhe a sabedoria tu és a minha irmã e a prudência chama a tua parenta para que te guardarem para te guardarem da mulher alheia da estranha que lisonjeia com as suas palavras porque da janela da minha casa por minhas grades olhando eu via entre os simples descobria entre os jovens um jovem falta de juízo que passava pela rua junto a sua esquina e seguia o caminho da sua casa no crepúsculo a tarde do dia na escuridão e trevas da noite e eis que uma mulher que lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração esta era alvoroçadora e contenciosa e não parava em casa os seus pés ora pelas ruas ora pelas praças espreitando por todos os cantos aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe sacrifícios pacíficos eu tenho comigo e hoje paguei os meus votos por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei já cobri a minha cama com cobertor de tapeçaria com obras lavradas com linho fino do Egito já perfumei o meu leito com mira aloés e canela vem saciemo-nos de amores até pela manhã alegremo-nos com amores porque o marido não está em casa foi fazer uma jornada ao longe um saquetel de dinheiro levou na sua mão só no dia do mercado voltará a casa seduziu-o com a multidão das suas palavras com as lisonjas dos seus lábios o persuadiu e ele segue-a logo como o boi que vai ao matadouro e como o louco ao castigo das prisões até que a flecha lhe atravesse o fígado como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida agora pois filhos dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca e não se desvie para os caminhos do teu coração e não andes perdido nas tuas veredas porque há muitos feridos derivou e são muitíssimos os que por ela foram mortos caminhos de sepultura é a sua casa os quais descem as câmaras da morte capítulo 8 não clama por ventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz no cume das alturas junto ao caminho nas encruzilhadas das veredas ela se coloca da banda das portas da cidade a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando a voz ó homens clamo é a minha voz que se dirige aos filhos dos homens entendei ó simples a prudência e voz loucos entendei de coração ouvi porque proferirei coisas excelentes e os meus lábios se abrirão para equidade porque a minha boca proferirá a verdade os meus lábios abominam a impiedade injustiças são todas as palavras da minha boca não há nelas nenhuma coisa tortuosa e nem perversa todas elas são retas para o que bem as entende e justas para os que acham conhecimento aceitai a minha correção e não a prata e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido porque melhor é a sabedoria do que os rubins e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela eu a sabedoria habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos o temor do senhor é aborrecer o mal a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço meu é o conselho e a verdadeira sabedoria eu sou o entendimento minha é a fortaleza por mim reinam os reis os príncipes ordenam justiça por mim governam os príncipes e os nobres sim todos os juízes da terra eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão riquezas e honra estão comigo sim riquezas duráveis e justiça melhor é o meu fruto do que o ouro sim do que o ouro refinado e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo para herdar para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros o senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas desde a eternidade eu fui ungida desde o princípio antes do começo da terra antes de haver abismos fui gerada e antes ainda de haver fontes carregadas de água antes que os montes fossem firmados e antes dos outeiros eu fui gerada ainda que ele não tinha feito a terra nem os campos nem sequer o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus aí estava eu quando compassava ao redor da face do abismo quando firmava as nuvens de cima e quando fortificava as fontes do abismo quando punha o mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mundo quando compunha os fundamentos da terra então eu estava com ele e era seu aluno e eu era cada dia as suas delícias folgando perante ele em todo o tempo folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias como com os filhos dos homens agora pois filhos ouvi-me porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos ouvi a correção e não rejeiteis e sedeis sábios bem-aventurado o homem que me dá ouvidos velando as minhas portas cada dia esperando as ombreiras da minha entrada porque o que me achar achará a vida e alcançará a favor do Senhor mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma e todos os que me aborrecem amam a morte amam a morte amam a morte amam a morte amam amam or